E aí, seus comedores de meleca, como é que vocês estão? Eu tô suado, melhor ainda porque eu acabei o trabalho, graças a Deus. Agora eu vou poder voltar pra postar vídeo. E, mano, eu tô na minha segunda conta, por isso que eu sou ouro 1. Mano, maldade de talhado. Mano, eu sou muito... Mano, eu sou muito azarado, mano. Na hora que eu tenho que gravar, eu gravo, mano, as partes mais lindas que eu jogo. Você já tá doido, mano. Mas vamos lá, esperar que meu colega acabar, que eu vou jogar um duque, ranqueado e vamos lá. Bora lá, Maracá, em Brasília. Já tá decidido pra pegar meu mapa. Tudo ou nada, né? Tudo ou nada. É, mano. Tudo ou nada, né? Mano, eu tô nessa conta pra me entregar mesmo. Mas tá como? Uma bosta, tá? Eu tô na bosta, jogou. Mas como é que ele tá? Eu tô rio. É ranque? É ranque. É ranque. Mas não se marcou aqui, né, não? Não é aqui. Eu tô em cima do meu mapa. Nossa senhora. Cruzes. Tem muita gente. Não é muita gente. Nossa, e só vem bosta. Não vem coisa boa, vem coisa boa. Vem do gel. Não vem coisa boa. Mas eu queria que viesse uma grosa, né, mano? Será que vem corunha? É que tem doze. Vai, Pedro. Não tem cara aqui. É você, Pedro. É, eu aqui. Nossa, Pedro. Por favor. Tá com coranha 3. Aí tem a doze. Eu prefiro a espada. Eu tô com xixi bem demais que a espada doze. Ah, xixi. Ah, não. Tem esse carro. Esse carro eu quero. Vou pegar aqui que a gente é xixi. XM8? É. X, xixi. Eu tô com xixi também. XM8? Não, x4. XM4X. Vai subir ou vai descer? Sei lá. Eu sou um coiote indeciso. Bora subir. Que braço é difícil? Tá marregando. Ó, o Zé. Carinho? É. Ó, o Zézinho, carinho. Ah, meu filho. Eu vou nem esconder a traça árvore, não. Cê é doido. Você vai entrar nessas casas aqui. Nossa, que tá achando de casa. Quer ver? Nossa, que pra... Ih, cara, que tem de lança. Ih. Mata esse carro. Vou pegar o lança dele. Nossa, mas eu não acho que... Ah, caralho. Mata um amigo não, seu viado. Sobe pra cima ou não, pra cima? Sobe pra cima, só pra cima. E aí, velho. Nossa, tomei, hein? Ai, corre. Corre negado. Cadê os caras? Nossa, deitei o... Ah, mal deitei. Deitei o cara e deitei. Ah, cê tá embaixo? Deitei o cara e deitei, mano. Cara burro. O cara tá de adado, mano. Não, tô vendo o cara aqui. Cara burro. Burro. Ah, não. Anta. Anta. Me dá conta que eu vou pôr a granada de mim. Ah, caralho. Sai daí. Não, entra, entra, João. Entra. Entra. É dois. Entra, viado. E aí, irmão? Lá em cima, lá em cima. É dois. Fica assim, não, velho. Bora seguir lá. Só o primeiro. Subiu. Tô com medo do dungeon. Você matou a mulher? Não. Olha lá. Eu deitei. Deitei. Ó, tô de doze. Deitei de novo. Não tem como, porque ela tá entrando ali na bica. Viagem, velho. Se eu cair, entrar. Não desce pela escada. Ô, poça. Mano, o meu tu... Ele vai subir? Não desceu. Pera, não fique, não. Só mesmo pra lutar. Nossa, eu já tô com medo da morte, né? Tá, não. Já morreu. Filhado, velho. Ô, Pedro, eu vou ruxar naquelas caras na hora da casa? Não, ruxaram ou não? Ah lá, eu só tô deitando, mano. Pode tomar a casa só, se desce. Ah, não sei, mano. Eu só tô deitando. Deita, não. Não desce pela escada. Deitei. Esse também é do vídeo, não. O G é desgraçado. Ô, gente. Eu não tava gravando, não, mas... Eu nem tô ruxadão aqui agora. Eu não tava gravando, mano. Eu pensei que eu tava gravando, mas... Ó, não vai começar a ruxar. Só pra explicar vocês. Eu tô com medo. É baixo pra você, tá vendo? Ó, dois. Ele tá o cheiro, hein? Tá. Hoje eu matou. Olha ali. É dois. Dois. Três. Não. Quero. Eu gosto de fazer isso, meu irmão. Bora subir naquela casinha ali, meu Deus. Qual? Esse é o caso aqui, ó. Aqui. Ó, tá no caminho. Ih! O coração morreu. O que é isso? Deu um retorno aí, Celina. Não é assim? Uhum. Credo, o que é isso, conjunto? Mateus dois. Acho que tem mais um bilanço também. Entra, não foi o palhaço. Ah, não foi o palhaço. Foi o palhaço, tá com a bomba. Ele tá com a bomba. Aqui, eu matei os dois. Deu tempo nem de eu mirar direito. Você não mirou não? Não, nem vi. Tô cagado, assim, né? Olha aqui. Olha os dois últimos que eu matei, dando dois retros. Você matou... Nossa, você deu três retros. Deu três retros, você não viu não. Mas, assim, os caras deram de coça, Pedrão. Por isso que eu consegui. Credo, mano. Eu já ia matar o cara. Vai lá, pô! Vai descer? Hã? Vou pegar aqui. Vou tocar assim, meu menino. Cogumelo. Que vida. Nossa, aqui tem um carro. Agora sim, tô com seis. Vai cair nessa casa? Dois. Dois. Tomando. Eu não tava... Gente, eu não tava postando um vídeo. Por causa... Da peste de um trabalho... Três trabalhos seguidos, né? Vou desertar aqui agora. É porque eu Não sei se eu tava silenciado Você tem silenciado o... Eu vi Bora cercar ele Ele aqui, ele tá aqui Ele tá de pé Ah, bosta Ah, é doido Segue o meu Nossa, tinha nem como, velho Não, mas não Joguei demais, né Ok Bora lá E é assim que eu finalizo o vídeo Nessa... Bom, é assim Finalizar o vídeo só Falo É, tchau É, bosta E aí E aí